É casado há 13 anos e a gente tem dois filhos. Nicolas, que é o mais velho, tem 9 anos agora. Ele tem síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo brando. Ele tem muita dificuldade com relações sociais com outras pessoas, até mesmo comigo, que sou o pai dele. Ele demorou a sentar, demorou a engatinhar, não rolava. Quando a Annalise nasceu, ela me ensinou a ver a vida e o Nicolas de forma diferente. Não que eu achasse meu filho, assim, um peso. E ver os dois juntos é, cara, é a realização de ser pai. Hoje eu sei que eu fui um bom pai para o Nicolas por conta de ter sido pai da Annalise. Tudo dá certo e tudo vai continuar dando certo por conta do amor que eu tenho pelos meus filhos. Acho que nós todos somos um só por conta desse amor. Isso, para mim, é o que fica para a minha vida, é isso.